Tá bonita Tá cantando inglês? Ó, que fico Ó, que fico Bonito, gostei Agora é a Duda Vai lá, Duda Vai cantando Vai, Duda Tá queimando a água Tá queimando a água É a Duda Que você não vai Vai, Duda É a Duda Não é a Duda O que é isso? O que é isso?